Música Olá, boa noite! Olá, boa noite! E aí, tudo bem com vocês? Tudo! Seguinte, hoje no nosso Super Pop eu vou receber uma mulher, já vim aqui antes, mas agora ela tem muitas polêmicas. E ela não costuma fugir dessas polêmicas, ela fala, abre o coração, especialmente quando ela participa de reality shows. E agora ela fez parte do elenco, não, faz tempo, né? Mulheres ricas, aprendiz celebridades. E agora nessa última edição da Fazenda, ela causou muito! Então a gente tem que conversar sobre isso, né? Pra encarar o porta da fama de hoje, Andréa Nóbrega. Olha aí o nosso programasso de hoje. Bom, eu estou com ela que deu o que falar. O fato é o seguinte, ela dá ibope, porque ela tá em todas. Eu vou falar boa noite pra ela, Andréa Nóbrega. Obrigada, Lu! Tudo bem? Tudo, e você? Você tá lindona hoje, gostei do estilo. Obrigada, você também, lá. Tá bem, gata, chique. Deixa eu ver, levanta. Gostou? Tá gata mesmo. Obrigada. Isso é o que você sempre causando, né? Não é causando, eu estou sempre me defendendo. Boa, gostei dessa. Vou usar isso, quando alguém falar que é o calço. Não, eu tô me defendendo. Tá mais magrinha, também fui lá. Emagreci. Dieta da Fazenda? Dieta da Fazenda, gente. Boa. 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 Mas, normalmente, o povo engorda lá. Eu acho que come mal. No seu caso, você emagreceu. Nove quilos e sete. Em quanto tempo? Eu fiquei lá cinquenta e sete dias. Gente, mas é muito tempo também. É muito tempo. Mas foi assim... Bom, a gente vai falar sobre isso. Eu tenho gente que entende desse reality show. Pra me ajudar, eu vou falar boa noite pra Cíntia Lima. Tudo bem, Cíntia? Oi, Luciana. Cíntia tá com cara de verão. É, falta o sol. A gente tá no verão, mas tá faltando sol, né? Como você é uma preta, tá linda. Muito obrigada. Tá, gatilha. Foi bem fértil, tudo certo? Tá tudo certo? Graças a Deus. Obrigada, é um prazer estar aqui sempre no Super Pop. Você começa assim, docinha, né? Mas ela causou lá. Você vai vir pra cima, né? Causou demais. Andrei, eu diria que o... Você defendeu. Eu me defendi. Tá. Foi estressada e estressou. A gente vai destrinchar isso ao longo do programa. Paulo Nunes, tudo bem, Paulo? Tudo bem, Lu? Bem-vindo. Obrigado. Boa noite, plateia. Boa noite a todos. Boa noite, André. Eu ia dizer que você tá com cara de bronze, mas perto dela não tá, não. Exatamente. Você só pegou chuva. Muita chuva aqui em São Paulo. Mas tudo bem, faz bem pra pele também, não pegava muito sol. Pronto. Bom, é o seguinte. André, você já conhece a nossa porta da fama? Seguinte, temos aqui números de 1 a 10, como você tá vendo. Certo. Atrás de cada número, a gente vai ter uma pessoa que tem a ver com a sua vida. E aí você vai me dizer se você vai abrir a porta, o porquê, e se você vai fechar também o porquê, você explica pra gente, ok? Ok. Então vamos lá. De 1 a 10, você escolhe o primeiro número? Eu escolho o número 5. Nossa, esse número é interessante. Começou com ele, meu grande colega, adoro, Marcos Mion. Ele tá no comando da Fazenda, aliás, muito bem, né? Há duas edições já. E essa última eu sei que foi recheada de polêmicas. Você gosta do Marcos? Eu gosto. Gente boa. Muito, muito, muito. E um outro, o carinho, né? Assim, quando a gente entra, ninguém vê o Marcos Mion. Só quando vamos fazer a... As provas. As provas. Então, o carinho que ele teve, o jeito de falar e o respeito que ele teve por mim, nossa, ele é nota 10. Muito, 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 muito. Um beijo pra ele, um beijo pra esposa dele, a Suzana. Isso. São dois queridos. Assim, você já tinha participado de alguns reality shows. Você sabe que não é fácil. Não é fácil. O que você aceitou fazer, você participar dessa última edição da Fazenda? Então, Lu, eu queria sentir outro tipo de desafio. Porque foi totalmente diferente das Mulheres Ricas e do Roberto Justos, né? Aí, eu aceitei. É pra ver, né? Porque eles já tinham me chamado duas vezes. Ainda as crianças eram pequenas. Eu falei, não, 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 não. Aí, eu falei, agora, né? Dezoito, dezenove anos, então... Tô nem aí. Não tô nem aí. Eu falei, eu vou aceitar. Nossa. Foi um vendaval. Calço. Calvo. Ela calçou. Eu me defendi. Ela se defendeu. Exato. Como que ela se defendeu, Cíntia? Me fala. Então, na verdade, eu assisti toda a edição. Você também? Não faz porque lá? Assisti. Adoro reality. É mesmo? Se você precisa de alguém pra te ajudar em reality, pode... Que bom, você tá aqui pra isso. Eu assisto. Eu adoro. Então vai. Assisti toda a edição da Andréa. Andréa, você realmente causou muita polêmica lá dentro também. A pergunta da Luciana é muito pertinente. Porque você aceitou. Porque você já é uma mulher consagrada, tem carreira, é mãe. E, de repente, você entrou em um reality show onde a exposição é gigantesca. Diferença de idade. É isso que eu quero entender. Você foi ofendida? Foi. Como assim, diferença de idade? Não entendi. Ela foi ofendida lá dentro, por causa da idade. Isso é ridículo também, né? Exatamente. Então, assim, a Andréa se expôs a tudo. E ao aceitar um convite, você sabia disso. Quando você fala... Eu sabia. Eu não sabia, né? Assim, que existe, né? Jovens que não têm limite. Então, alguns jovens... Alguns. Ali, não tinha. Não tinha. Aí foi quando que eu vi. Eu falei assim, nossa, como eu criei os meus filhos bem. Porque eu nunca vi essa coisa de idade. Me chamar de velha. Eu falei, ah? De vovozinha. Foi extremamente desnecessário, até porque não tem idade. Ah, que eu apareço... É, vovozinha. Ah. Fovózinha gostosa. É linda. É verdade. Aí eu dei um desconto, né? Porque... Sim. Vamos lá. Você é mais machista, ridículo. Nossa. Aí eu dei um desconto porque o jovem estava totalmente... Não sou contra, é quem bebe. Mas eu sou contra, é quem bebe e enche o saco. E pula na cama, na sua cama. Foi o caso desse jovem. Andréa. Eu sei que eu não assisti, mas estou entendendo. Não pode chamar a pessoa a se ofender, né? Não é? Sim. Teve ofensa, teve desrespeito, é verdade. Mas Andréa deu... Quando eu digo de causar... Só para se defender, né? Só para se defender. É isso que eu ia perguntar, Andréa. Você fez uma personagem lá ou foi você... 100% você o tempo todo. Foi eu. É. O tempo todo. Se defende muito bem. Então, eu sou aquilo. Mas vem cá, esse negócio de fazer personagem, ninguém consegue ficar atuando 50 dias. Não consegue, Lu. Não consegue. Mas teve casos, tipo o Thelbeck, que não é um personagem, mas que dá uma exagerada, tipo no nervoso, na briga. Que às vezes eles forçam, né? A barra um pouco. Aí o seu, eu queria saber se era você mesma ou se deu uma forçada ali. Não, eu mesma. Não, não, não. Aquilo foi eu. Eu tenho pavor de bichos. Né? Todos, é, Aline. Todos. Todos, né? Tem muito medo, né? E principalmente bicho que voa. Então, assim, eu adoro, sou apaixonada por cachorrinho, adoro. Os bichinhos eu gosto. Longe. Né? Então, é. Mas lá tinha que cuidar dos bichos. Voar em cima de mim, eu saio correndo. Sim, mas... Eu tenho pavor de galinha. Ah, eu também. E de porquinhos. Então, foi uma experiência nova pra mim. Essas galinhas são, elas atacam, viu? Atacam. Não, atacam, picam. Não. E os porquinhos? Os porquinhos. Os porquinhos. Os porquinhos. Os porquinhos também? Não. Aquele, sim. Porca taca? Aqueles... Come gente, porque, gente, o porquinho gritava e vinha em cima de você. Eu nunca vi aquilo. Não. Eu chorei. Eu chorei. Eu pulei o cercado. Aí eu falei, bifão, eles comem, gente. Porque eu não sabia. Mas, Andréia, era de manhã, você tava colocando a ração pra eles, eles estavam com fome. Por isso que eles subiam, né? Querendo a ração, ela segurando a ração. Mas eu tinha medo. Nossa. Eu tinha medo. Mas você entrou num lugar que você tem que dar comida pra cuidar dos bichos, com medo de bicho? Sim. Mas sabe o que eu acho, Luciana? Que ela teve que conviver com cobras dentro da casa. Não foi mais difícil? Cobra? Ou galinha? Gente. Sim. Gente que, às vezes, parecia cobra, né? É, mas eu não tenho medo de cobras. Não. Não, eu tenho medo de tudo que voa. Mas cobra, não, não. Você não tem medo de tudo que voa? Tudo tem. Que interessante isso. Barata voadora. Nossa. Aí você também tem medo. Todo mundo tem. Por favor. Barata, passarinho. Eu acho lindo. Mas se eu vejo em cima, nossa. Mas você não pesou na hora de decidir, de ir pra fazenda, sabendo que você ia ter que cuidar dos bichos? Então, eu pensei bastante, né? Até que eu conversei com os meus filhos. Mãe, olha, você não gosta muito, né? Os bichinhos. Não são os cachorrinhos. Eu falei, sim, mas, né? Eu vou tentar. Aí foi o que eu fiz. Entendi. Bom, então, no caso do Marcos Mion, como apresentador, você abre ou fecha a porta pra ele? Eu abro a porta pra ele. Maravilhoso. Então, aqui também as portas estão sempre abertas para o Marcos. Adoro. Muito bom. Bom, então, agora você vai escolher mais um número pra gente. Eu vou escolher o número... Dois. Número dois. Vamos ver. Lucas. Viana. Olha só, o nome bonito, Lucas. Ele pulou na sua cama. Tá bom, vai. Vamos entender como é que foi essa relação. Então... Você não gostou? Não gostei. Eu não gosto que ninguém pule na minha cama. O negócio é que você não pode voar, não pode pular. Então, imagina... Qualquer coisa que se movimenta... Sem voar, eu fujo. Pular, então, eu saio correndo. Qualquer coisa que se movimenta no ar não é com você. Já entendemos isso. Qual foi o problema do Lucas? Bonito ele, né? Então, o Lucas... Não, ele poderia ser mais bonito se ele fosse simpático. Não é simpático. Se ele fosse simpático, se ele fosse verdadeiro. Aí sim. Mas ele não é simpático, é mal criado, não respeita os mais velhos. Aí você fica falando de idade, aí depois vão te chamar de velha. Quem? Não pode ficar falando de idade. Não, eles que estavam falando. Você agora. Não, não. Eu não me sinto velha. Então não fala. Mas eles, nossa... Ah, ele tá um pouco preciso disso. Então por isso que ele, depois que eu saí, eu vi. Ele pulou na minha cama. Você não tinha visto? Não, porque eu estava na baia... Com os bichinhos. Dormindo com o cavalo. Verdade, gente, com o cavalo. Pelo menos ele não voa. Eu acho que vocês assistiram. Com o cavalo. E aí eu punho até um lenço, uma máscara, né? Tenha o lenço com perfume pra sentir o cheiro do perfume. Mas tem que dormir com o cavalo? Tem. É verdade. É uma baia de verdade. É um cavalo de verdade. E a gente ali. E o cavalo aqui. E a gente aqui. Tá. Aí quando eu voltei pra sede, eu tinha deixado a minha cama, assim, eu vou arrumar desse jeito, porque eu sei, eu sabia que ele ia fazer isso. Gente, mas tá, mas você não estava lá, pulou na cama e você arrumou a cama e aí? Não, ele pulou na cama, se esfregou na cama, arrastou o meu lençol pelo chão e colocou de volta. Foi daí que começou a encrenca sua com ele? Foi daí? Ou antes? Desde o começo vocês dois não se davam bem? Vocês dois não se bicaram, é? É porque... Foi antes disso ou foi depois disso que aí que desgastou tudo? No começo foi, foi, foi. É. Porque desde o começo que ele cismou e pegava no meu pé. Você tentou fazer amizade? Tentei. Oi? 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 Isso aí não é tentar muito, né? Não, ele me pediu até pra lavar o tênis, eu ia, depois que com o tempo eu comecei a ver, imagina. Essa história de ser rica, você acredita que por ter participado do Mulheres Ricas e foi o primeiro reality show que você participou, você vai carregar esse título pro resto da vida? É, pegou o estereótipo. Não tem jeito, você acha que é isso? Infelizmente sim. E até sofre preconceito por isso, é isso que você sentiu dentro da fazenda? Foi, foi porque a Tati falou assim, nossa. Essas tuas roupas, eu não tenho dinheiro pra essas roupas, eu falei assim, se você guardasse, você iria ter. Cada um sabe de si, né? Cada um sabe de si. Então, quem guarda tem. Ah, Lu, eu não tenho... Não é uma competição, né? Cada um sabe de si. Exatamente. É, realmente. Eu não gosto assim, vai e fala, agora, indirectazinha assim, papapá, é um troço que me incomoda. Tá, então o Lucas, que acabou... Não abra a porta. Ixi, bate a porta na cara. Tinha até uma pergunta. Você que tava lá e passou, né? Ateu a porta na cara dele. O romance teve? Teve esse romance? Ou você acha que não houve o romance dele com a Ariane, era só ali dentro do reality? Não, não houve, não houve, não. Porque acabou lá dentro. Era tudo ali, tudo em cenação. Tudo, 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 tudo. Ok. E tadinha, né? Que ela achou. Bom, temos mais números. Um, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez. O Lucas tomou portada. Grito esse, Lucas. É, portada na cara. Um rosto tão bonito, né, tadinho? Número três. Número três, meu número de sorte. Ariane Almeida. Olha aí, ó. Ariane. Ariane Almeida, aí, ó. Ariane Almeida, ela é uma ex-BBB que também participou da Fazenda, né? E a gente sabe que ela e a Andréia trocaram algumas farpas. Parece que tava ali pra ganhar o BBB, aí empurrou a menina. Acho que perdeu a cabeça, bebeu demais. O que o álcool não faz, né? Eu fiquei sabendo disso. Aí você empurrou, a menina caiu, ela foi expulsa. Imagina. Foi expulsa. Nossa, aí eu morri. Você ficou lá até o final. Até o final. Nossa. Bom, o fato é que vocês não se deram muito bem, não, né? Não, porque... Novinha. Novinha. Né? Aí, então, aquilo que eu tava falando, tudo que a Tati pedia, ela estava fazendo, virando a cara, não tava nem aí. Até que eu tentei com ela. Tentou fazer amizade? É, mas... Não deu. Não fluiu. Não, não. Aí depois, quando eu saí, aí eu fiquei sabendo que ela me chamou de o quê? Velha desgraçada. É muito forte, né? Gente, para com esse negócio de velha. Tomara que chegue velha como eu, né? Exato, cheia de saúde, né? Exato. Tem uma besteira, essa questão do preconceito com a idade no Brasil é muito latente. É terrível isso, é. É uma coisa de louco. Louco. Muito latente mesmo. É muito triste. O que você achou da expulsão do Felipe depois de tentar beijá-la à força? Foi expulso, né? Então, claro que pode beijar se você permitir. Agora, roubar beijo não pode. É, mas isso aqui fora também é regra. Essa regra não é não para todo mundo, né? A mulher não quer não ter roubar beijo. Cuspir na cara pode, dar cabelada na cara. Pode cuspir? Pode. Não tinha mudado isso? Tem edições que cuspiram. Não pode. A pessoa brigava, cuspir, a conta e não foi cuspir. Cuspir pode. Badar uma cabelada na cara, essas coisas. Não é verdade. Bater o peito que teve, né? Bater a mão não pode. Bater o peito na pessoa, dar uma intimada, né? É, como o Kaique Aguiar fez no outro ano. Agora não pode roubar beijo. Mas aqui fora também é assim, viu? Não pode roubar beijo ninguém. É isso que eu ia falar. Isso aqui não é não, não tem essa. O beijo ali foi uma agressão dele também. Foi uma bitoca irônica, ele foi infeliz, deu aquela bitoca irônica, tipo, a menina tá peitando, aí ele vai lá e faz, mwah, é isso. Mas foi super desagradável e feio, isso não deve acontecer em nenhum lugar. Por isso que ele foi expulso, o Felipe. Ele era aliado, Andréia. Porque eu acho que dentro de um reality a gente não chama tanto de amigo, mas de aliados. Aliados. E você precisa ter aliados. Você tinha alguns aliados, o Felipe era um deles. Expulsaram ele, coitado. Expulsaram, já perdeu um aliado. O aliado, único. Aliado foi. O meu aliado foi embora. O seu aliado foi embora. Você chegou lá, sobrou 50 dias, não foi bom não. A Bifão. A Bifão. A Bifão, né? Tinha uma turminha do seu lado. O Vini. A Bifão virou amiga. É. Então arrumou amiga. Nossa. Arrumou amiga lá dentro. Vem cá, quando você saiu, você tava dando graça a Deus? Ou você queria ficar? Quando eu saí, chegou uma hora que sim. Você queria sair? É. Você pensou em bater o sino em algum momento e desistir do jogo? Sim, por quê? Porque eu estava passando mal. Passando mal de quê? Por causa da bebidinha rosa, não. Não. Porque não tomou a bebidinha rosa. Porque não tomou. Já estava estressada. Não tomou e estava muito sóbria. É. É ruim também. 50 dias. Não. Porque merece. Chegou a se arrepender, André? De ter ido, de ter participado? Chegou a... Deu aquela... Arrependimento? Não, não, não. Eu só ia tocar o sino porque eu realmente... Eu tava cinco dias passando mal. Não tinha falado pra ninguém. Aí foi quando eu tocou lá, eu tinha que cuidar... Gente, plantinha. Das galinhas. Não. Das plantinhas. Ah, melhor. Não gosta de bicho também. Não, não, não. É a horta. É a pior... Cuidar da horta. Planta. É muito cansativo. Não, mas eu não gosto de bicho. Eu gosto de planta, eu gosto de guia. É a horta. E todas as plantas da fazenda, até chegar na sede. Eu subia com quatro baldes, com as caras e descia. Por isso que emagreceu. É uma cadeia. Cantar nos seus braços, né? Aí foi quando... Ficou magra. Bateu lá. É expulsão, não. É... Como é que fala lá? Ai, meu Deus. Punição. Punição. É, punição. Por quê? Porque eu não cheguei a tempo pra pegar o raio do balde pra molhar a plantinha. Gente, não ia dar certo nisso nunca. Aí, eu já tava passando mal, aí eu fui direto tocar o sino. Aí, a Bi falou, não, Deia! Aí, o Túlio, não deixa ela ir, não deixa ela ir. Aí, eu sentei, mas chorei tanto. Aí foi quando, eles ficaram sabendo, aí foi quando eu comecei a ir ao médico. Entendi. Entendi. Bom, você via esse favoritismo que as pessoas comentaram com a Ariane? Você acha que tinha, assim, uma vontade que as pessoas... uma chance dela ganhar, vai? Então, eu pensei que ela fosse ganhar. Eu também. Entre o Lucas e ela, eu pensei que fosse ela. É melhorzinha. Você abre ou fecha a porta pra ela? Eu fecho. Ele é um pouco melhorzinho? Ó, pá na cara dela. Melhorzinho, mas eu fecho. Pá na cara dela. Entendi. Amor é só... Nossa! Quero morrer sua amiga. Amor da fazenda, né? Quero morrer amiga dela. Amor do amor. Gente... Eu só me imagino dentro dessa fazenda. Luciana, você não se imagine não. Loucura, loucura, loucura. Gente, eu matava... Não, eu não ficava um dia. Bom, enfim. Um, quatro, seis, sete, oito, nove, dez. Deixa eu ver no... Tem um monte de portada na cara aqui, hein? Ah, tem. Sete. Sete. A Thaís. A Thaís. Ela veio no By Night, a Thaís. Ó, ela é engraçada. Eu acho ela bem engraçada. A humorista Thaís Teixeira. Ela é dona do Cariri. Eu já dei muita risada com a Ana Luciana By Night. Agora, eu entendi que também vocês tiveram, se pegaram lá dentro. Tava indo bem. No começo, estávamos indo muito bem. Lua de mel. Lua de mel. Um amor. Um amor. Ela é engraçada, vai. É. Até a página 20. Porque depois fica muito sacal. Porque ninguém é engraçado a 24 horas. Cariri. Desculpa. Eu não sabia quem era. Você nunca acertou esse nome. Nunca. Não teve uma vez que ela acertou esse nome. Acertou agora, não? No reality, nem uma vez. Chamava de tudo, menos Cariri. Agora acertou, Cariri. É, eu chamava ela de Tiririca. Mas... Você queria que ela gostasse de você chamar ela de Tiririca? Não. Ela falou que não estava nem aí. É, mas ela tem uma história difícil. Deve ter ficado baguada, vai. Sim. Mas, é o que eu falei. Se chegasse em mim, colocasse o nome aqui, que eu ia ficar olhando. Como assim? Porque eu não lembro. Ó, Thaíse, né? Thaíse. Andréa. Nossa. Até guardar esse nome, minha filha. Eu tenho dificuldade com nomes. É verdade. Você foi a primeira que viu ali ela, ao fazer comida. Lembra que ela... A comida caiu aqui? Ela botava ela de novo lá dentro. Oi? É. Você foi a primeira a ver? Você que espalhou pra casa? Ou como é que foi? Foi daí que ela estremeceu? Eu li. Quero entender a história da comida. Caiu aonde e voltou aonde? Ela faz a comida ali, aí... No decote. É isso. De repente ela foi experimentar, caiu. Aí ela põe de novo na panela pra todo mundo comer. É. É uma falta de respeito com os amigos. Eu vi o Lucas fazendo um doce de banana. Eu estava na sala e eles aqui. Um doce de banana lá. Aí depois ele veio assim, lambeu os dedos e pôs a mão de novo. Aí eu falei assim, nossa, ele colocou os dedinhos. Não vou comer. Aí, acabou. Aí falaram que eu estou com nojo. Eu falei, não, não é nojo. Agora eu não sou obrigada a comer o que o outro põe na boca e põe ali. É normal ter nojo, também teria. É complicado, né? Aí... Você começa a pensar, o que será que acontece no restaurante que eles estão cozinhando? Prefiro não ver, senão não como. Melhor não ver. E ela via como super natural, né? Ainda ficava falando que a Andrea tá falando dela. Que era fresca, metida, rica e cai naquilo, entendeu? É porque, mas assim, na boa, às vezes o espírito do negócio é você fazer a louca. Porque senão o interesse não era ganhar. Mas como que eu vou fazer a louca se eu não sou louca? Sei lá. Não, a Andrea fez a louca, mas louca até de verdade, às vezes. Não, não, não. Eu não fui... Não fazer a louca é tipo fazer cara de paisagem. Não, eu me defendia. Você rodava baiana. Não, não. Não, não. É que ela, ela... A Tiririca... Ah, não. Não, é Cariri. A Cariri. É. Eu falava assim... Taísa, Taísa. Olha, eu estou lavando, quem lava guarda as louças. Sempre assim. Aí ela falou assim, não. Eu falei sim, porque eu estou lavando e eu estou guardando. Mas tinha problema? Ela queria guardar? Não, ela não queria. Tá. Então, juntava a louça limpa com as louças sujas e de manhã mais louças sujas e não adianta. Eu não aguento ver aquilo. Aí você tinha que lavar e aí ferrou tudo. Exato. Aí ela falou assim, eu não vou guardar. Eu falei assim, então tá, então o problema é seu. Eu só falei isso. Dali por diante, a mulher surtou. Então, e quando você saiu, você assistiu todos os episódios que você não podia ver quando você estava lá dentro? Você voltou para trás para saber o que falaram de você? Algumas coisas, sim. Teve paciência? Sim, sim, sim. Sim. Ela falou, ela falou muita besteira. Ela falou, né, que eu que gritava... Não. Ela que gritava. Ela sabia, né? Então, tivemos mais de 10 punições. Por quê? Porque ela sabe que não pode trocar de roupa no banheiro. Não pode trocar de roupa no banheiro? Não. Tem que trocar... Como é que faz? Na frente das câmeras. Aí você se vira, põe o sutiã, a toalha na frente. Debaixo do... Essa é a graça. Lençol, tudo. Essa é a graça. Eu fazia. E ela parece que levava... Ela contou para a gente que ela levava a calcinha no bolso. É. Não pode. E depois falava assim... Ah, não foi eu. Ah. A gente tem que trocar a calcinha na frente de todo mundo também? Não. Debaixo do lençol. Se você quiser, ok. Se não, debaixo do lençol. Gente, que complicação isso, né? Então, você disse que o que mais te incomodava no negócio da Thaís é que... O que te incomodava nela? A sujeira. Da comida. A comida. Ela defendeu o bebezão também, te incomodou? Defendia. Foi mais uma razão. Lucas da Ariane, era uns três. E não falaram? Não teve uma fofoca, um comentário que ela só havia entrado porque ela era amiga do Carlinhos Maia? Não teve isso. Não, é porque outros influencers, lógico, estavam fazendo campanha pra ela atrás. Sim. Porque ela lá dentro e todo mundo aqui fora fazendo pra que ela pudesse ganhar. Mas aí ela entrou porque eles quiseram, coitada. O médico é dela também, lógico. Exato. Ela era amiga dele. Até aí, né, ela entrou porque quiseram, acharam ela legal. Tanto que não ganhou também. Ela saiu, a Ariane, que era muito favorita e muitos seguidores na internet, saiu também. Então, na verdade, o reality não tem muito esse termômetro. Não, não tem. Mas quando a Luciana disse de você ganhar, lógico, todo mundo entra pra ganhar. Isso que eu queria saber. Você já sabia o que você faria com esse dinheiro, caso tivesse ganho? Já tinha um destino esse dinheiro? A gente sempre se vira, né? O prêmio. Sim, sim. Na hora que chega o dinheiro, a gente tem vários débitos. Já tem, tem. Pode revelar com o que você usaria? Não, sim. Se eu ganhasse, eu ia dar de entrada num apartamento pra mim. Claro. É. Sai daquela casa, né? Pelo amor de Deus. Você tá vendendo sua casa? Tô. Tá à venda. E é linda, né? Eu conheço. É linda, é linda. É linda, é linda. Você tá morando lá em Alfa Vila ainda? Ainda. Os três só. Eu, Maria Fernanda, João Vito e os cachorrinhos. Pô, mas é isso? Quer botar mais quem lá? Não, a casa é muito grande, Lu. Entendi. Então, eu quero vender e comprar, né? Uma coisa menor. É lógico. É que daqui a pouco os filhos também, né? Vamos estudar. Aí fica eu lá, né? De linda. De linda, né? Magra, loira e linda. Solteira? Arruma uns boys, né? Não, tá solteira, hein? Solteira. Solteira. Por que que é, né, Andréia? É, por que que é. Por que que é? Você é belíssima, nossa. Bom, eu quero saber o seguinte. Vai abrir ou fechar? Tô sentindo que vai ter outra portada. Vai. Então, eu fecho. Eita. Thaís, eu adorei você no By Night, mas não foi o seu de hoje aqui tomar uma portada na cara. Mas tudo bem, né? É. Ela foi bem legal quando ela veio aqui. Mas vamos lá. Um, quatro, seis, oito, nove, dez. Nove. Várias portadas hoje, né? Só uma portada. Nossa, tô portada. Tati Dias, né? Bonita moça também. Seguinte, no final da fazenda, um vídeo dos bastidores vazou. E, pra variar, muita polêmica que envolveu a Tati, a Thaís e a Andréia. Antes do final, né? Que tem a festa que junta todo mundo. Aí, eu cheguei lá, né? Eu fiquei esperando. Aí, né? Fizeram o retoque, papapá. Aí, antes da gente entrar pro reality, temos uma psicóloga. Psicóloga. Então, a psicóloga... É verdade. Isso é ótimo. É. Pra dar uns remedinhos, senão ninguém é a pena. É, pra conversar, pra saber se é isso mesmo, o que é que você quer, blá, blá, blá. Então, antes disso, né? A psicóloga falou assim, vamos tirar foto. Ok. Vamos tirar. Aí, me pegou, me colocou aqui. Ok. Aí, põe a Tati aqui, a Thaís... Essa psicóloga também teve psicologia, a psicóloga. É. Psicologia zero, né? Chocou mal aí, a psicóloga. Thaís aqui e mais não sei quem aqui. Tá. Aí, ela, não. Aí, me tira de novo daqui. A psicóloga? É. E me coloca aqui. Aí, põe de novo. A psicóloga, a Tati, eu, a Thaís... Aí, eu falei, parou, gente. Para. Calma. É, para. Eu estou saindo. Resolva o que a senhora quer e depois me chama. Que lugar eu vou ficar? Não. Eu saí. Tá. Aí, nessa... Aí, a Tati, né? Aí, falou... Eu não sei o que a Tati falou, que aí, eu escutei... Voltou. Voltei. Voltou. E aí? Chamou de louca. Aí, eu falei, olha... Aí, rolou isso. Aí, eu falei para a Thaís, olha, fica quieta que o meu assunto não é com você. Aí, foi com ela. Eu falei, não, eu estou sabendo que você me xingou, falou isso e isso. Então, garota, fica quieta. Ok. E aí, quem estava filmando era a Drica. A Drica. Foi. A Drica estava filmando a briga das duas. Com o celular dela. Com o celular. É. Que aí, eu já queria mostrar para todo mundo, né? É, é, é. Segundo ela, você estava dando xilique de novo. Foi, foi, foi. Mesmo. Pelo menos ela foi consistente, né? Se manteve ali na postura dela. É. É. Bom, é verdade que depois você gravou alguma coisa pedindo desculpa? Teve um... Então, eu pedi desculpa para os meus fãs. Por quê? Porque eles falavam assim, ideia, eles vão te provocar. Segura a onda. Mas, eu segurei. Imagina se não. Imagina se não. Infelizmente. Você é brava, sim. Você é brava? Se eu sou brava... É. Sou. Bastante. É brava, sim. Do mesmo tempo que eu sou brincalhona, papapá, mas... Favio Curto. Por quê? Porque eu não, eu... Não, não tem porquê, porque é... Eu não gosto de falsidade. Ou eu gosto de você, ou eu não gosto. Essa coisa de meio termo, né? Ah, mas é o meio artístico. Eu não consigo. Eu sou assim, 24 horas. A pessoa certa para levar um reality show. Perfeita. É. Escolhida a dedo. Escolhida a dedo. É? Então, eu não aceito, sabe? Aquela coisa... Entendi. Esse tipo de jogo, eu não gosto. Mas, mesmo assim, quis entrar na fazenda. Mas, mesmo assim, eu quis. Entendi. E você acha que você se descontrolou nesse momento, ou não? Foi uma coisa até comedida? Não, não. Normal. Foi uma bronca normal. Eu falei, olha, fica quieta, eu não tô falando com você. E foi você. Eu tava de novo agora, né? Bom, então... Garota! Você falou pra Drinca também, você, filmando aí. Ah, é? E você filmando, sua boba? Pode filmar? Eu não sei se pode filmar. Ela foi no backstage, tipo assim, nos corredores ali. E aí, a Drinca aproveitou pra filmar. E ela também chegou pra Drinca e falou, o que você tá filmando aí, sua bobona? Não, Lu, é que todos ali já estavam eliminados. É. Não participavam, todos eliminados, esperando pra entrar ao vivo. Já podia chutar o pau da barraca. Aí, pode, com o celular, você manda ver. Olha, eu vou perguntar pra você lá, abre ou fecha, mas eu tô sentindo que vai ser outra portada. Querida, é outra portada. Com Trinca, quatro chaves. É outra portada pra Drinca, ou vai abrir a porta porque ela mudou de ideia? Outra portada. Pá! Pum! Entendi. Ok. Gente... O caso de muitas portadas hoje. Vamos lá, tem mais. Um, quatro, seis, oito, dez. Deixa eu ver. Oito, vai! Número oito. Esse número é bonitinho, vai que, né? Mais conhecida como Bifão, olha só. A Bifão, assim, é uma pessoa, um coração. Eu pensei que ela fosse, quando eu a vi, que ela é bonita, gostosona, vestido preto, linda, linda. Aí a abertura aqui, aí eu, hum, essa gostosa vai me encher o sapo. Eu pensei, foi... Uma mensagem inesperada ali, ninguém esperava que isso aí... Não, ninguém, nem ela. Que ela fosse doce, você... Ela é uma pessoa assim, doce. Quando fomos para a Baia, os oito, nossa, dali é que começou a amizade. E ela, assim, o respeito, né? Porque educação é berço. É, eu acho. Então, ela, a educação dela comigo, o carinho, né? Então, assim, eu a vi como uma filha. Foi, é. Aí você fica falando de idade, tá vendo? Mas o que passou mesmo, foi uma amizade verdadeira. Foi o que passou para todos nós. É, ficou amiga. Foi muito bonito, muito bonito de ver. Ela defendia muito você. Ela foi ser uma boi lá dentro. Ela poderia, sabe, toda de tatuagem. É linda ela. Então, ela poderia fazer, putz, que mulher, que porra. Não, não. Então, eu senti assim, ela me viu como amiga, a mãe dela. Mas, Lu... Mas para com esse negócio de idade. Mas tá chata. Mas ali, ali, ela... Instinto protetor, é isso? Amiga. Instinto protetor. É, exato. É isso que vocês sentiram. E somos amigas até hoje. Mas muitas vezes pareceu que ela que era sua mãe. Que ela te defendia. Exatamente. Ela falava, Andréia não faz isso, Andréia não faz aquilo. Então, o carinho que eu tenho por ela... Nossa, ela já foi na minha casa. Então, isso foi. Então, rolou uma amizade. É uma amizade até hoje. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, é. E ela e a Tati... Isso que eu ia falar, parece que ela e a Tati se estranharam, né? E a Tati não fez um comentário pejorativo. É que isso já vinha de fora do reality. A Fazenda foi muito inteligente. E pegou duas meninas que, na verdade, já haviam participado de férias com o ex. Então, elas já não eram tão amigas. Elas tentaram ser, não deu certo a amizade. Não se força. Já existiu o atrito. Então, acho que até reforçou mesmo a amizade da Bifão com a Andréia. E a inimizade com a Tati. Ali já existia uma rivalidade. Bom, então eu acho que a porta vai ser uma porta aberta. Agora é isso? Vai ser uma porta aberta. Fora que ela cozinhava bem, né? Muito bem. Olha só. Então, abriu a porta. Vamos lá, então. Um, quatro, seis e dez. Um. Um. Ah, é o Vini. Vini Vieira, olha só. Ele trabalhou aqui, não trabalhou? Trabalhou. Então, ele fazia uma boa dupla com a Andréia. Esse também fez uma duplinha boa com você ali, né? Foi, foi. Colou uma certa ok, uma certa amizadezinha, né? Amizade, foi. Você diria que vocês se tornaram amigos, é isso? Sim. Eu conhecia o Vi, né? O Vi, olha só. É. Que desimitado. Dos outros programas, né? Ali, então, nossa. O que a gente ria? Deu certo. Deu. Deu. Essa conexão. Sim, eu, ele, a Bifão, o Neto, o Guilherme. Nossa, ficamos assim, amigos. Amigos. Eu fiz até um churrasco em casa. Eu vi. Convidei. Eu vi. O grupo Lua. Não, Lua não. Sol. O grupo Sol. O Sol. Lua. Sai, Lua. Sol. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você que fazia uma imitação do Gugu. E aí, quando vocês estavam confinados, o Gugu faleceu. Como é que vocês souberam da notícia do falecimento? Eu já tinha saído. Você já tinha saído. Você já tinha saído, né? Eu saí dia 7. Eu acho que o Gugu, o acidente foi 8 ou 7. Como é que o povo ficou sabendo lá dentro? Você sabe? Não. Ficou, Lua. Não sabiam. Eles só sabiam. Ninguém sabia. Não. Tanto é que ele fez imitação do Gugu depois que já tinha acontecido tudo. Ele ainda fez o Mion, ficou super triste. Foi isso mesmo, Lua. Aqui fora, será que não seria justo? Porque a mãe do Vini ficou muito preocupada pelo fã admirador que ele era do Gugu. E ela falava, por favor, meu filho precisa saber. Porque era tão estranho. O Brasil chorando. E ele fazendo a imitação. E ele imitando. Era um contraste muito estranho pra gente. É, muito triste. Por decisão do Carelli, que é o diretor, ninguém ficou sabendo. Foi. Só saiu. Até o Bach que levou quando ele saiu, né? Foi. Foi. Porque ele recebeu a notícia. É. Ficou arrasado. Ficou arrasado. Eu acho que ele deu um depoimento que você não curtiu quando ele saiu? Foi. Assim, eu estava... Saiu, né? Na mídia. Estava ele, no furô. Ele, o Lucas e o Diego. O Diogo. Diego. Diego, o Gásquez, é. Né? Aí, aí eles estavam falando, nossa, a Andréia saiu, que coroa linda, ah, é uma gata. Aí ele, por brincadeira, sei lá, eu, é, você tem que ver a filha. Para o Lucas. Já vi essa história. Falou da filha, que é bom. Acredou. Aí eu falei, ah, tem que ver a filha, porque a filha tem... E o que é 19 é sua filha? E 19. E é linda mesmo. É linda. Maria Fernanda. Aí você tem que... Você não achou engraçado? Não, achei, porque ele falou assim, Lucas, entra depois no Insta, né? Aí o Lucas, ah, é filhinha de papai, filhinha de papai eu gosto. Uma coisa assim, ah, é linda. Nossa. Mexeu com a filha. Foi, aí eu falei, não gostei. Não gostei. Então foi isso que eu falei. Aí depois, quando ele saiu, aí ele veio, falou comigo. Foi uma brincadeira, né? Ele é muito brincadeira. É, mas ele fala da filha, é complicado. Foi uma brincadeira, não sei o que. Tudo bem. Mas eu não gostei. Aí pediu desculpa aí o quê também? Foi, foi. Não, só a amiga dele. Também não chamou de baranga, né? Falou que era linda, né? Exatamente. Olha horrorosa. Existe o contrário. De alguém virar e falar assim, nossa, que menina linda. Você não viu a mãe, que também é linda. É claro. Mas a conotação, eu entendo, é outra. Exatamente. Os três. É lá, né? Aí vai novinho. Não, mas você tava estressada, André. É filhinha de papai. Eu gosto de filhinha. Não, eu gosto de filhinha. Não, você tava estressada, André. Você tava com o pavio curto. Você tava brincando. Foi brincadeira. Mas eu tava aqui fora. Não, foi brincadeirinha. É que mexer com a filha é complicado. É muito complicado. Ainda bem que eu só tenho filho homem. Exato. E com filha, nossa, dói na alma. Enfim, parece que ele ainda gosta de você. Quer ver? Coloca aí. É. Olha, eu queria dizer que eu estou muito contente que você tá aí no palco da Luciana Gimenez, recebendo essa homenagem, mais do que merecida. Você foi uma guerreira, você ficou lá mais de 50 dias, se eu me recordo. E você deixou tudo aqui fora, seus filhos, você que é muito apegada. A sua cachorrinha, né? Você sempre falava dela lá na fazenda. Então, você foi muito guerreira, muito forte e chegou longe no jogo. Parabéns, Andréia. Muito feliz com a sua amizade. E vamos marcar aquele jantar, né? Dona Andréia Bola Dona. E uma coisa, antes de marcar esse jantar, eu quero saber se você vai abrir essa porta aí pra mim. Isso! Se você não abrir essa porta aí pra mim, Andréia. Olha, Andréia. Ó, não, não, senhor, senhor, vim. Errou. Eu vou abrir. Abre essa porta, Andréia. Abre essa porta, Andréia. Vai! Abre ou fecha? Abre. Ah, boa. Intimou total. Ele é muito, nossa. Ele é muito fofo. Que bom que você também soube perdoar, né? Entender que era uma brincadeira. Lógico, lógico. 4, 6 e 10. 4, 6 e 10. 4. Bom, o ano passado, o Brasil, né, perdeu um dos maiores apresentadores da televisão. E eu sei que você foi, eu acho que até eu vi que você foi lá se despedindo da minha, né? Coloca aí. A morte precoce de Gugu Liberato chocou o Brasil no final do ano passado. A mais linda trajetória, um cara que era um doce, um cara amigo, um cara leal. O velório foi acompanhado por uma multidão e muitos artistas foram se despedir do apresentador. O cara era tão dadivoso, ele era tão bom, ele era tão generoso, que até na morte ele se doou. Inacreditável, né? Inacreditável. Eu vou te falar que até agora a gente fala, como assim, né? Parece que não caiu a ficha, né? A gente tinha uma coisa tão... Eu até agora, é inacreditável. A gente vê esse sorrisão dele, dá um... É uma pessoa, é, uma pessoa assim, ele do bem, porque eu me separei, vai lá, vai lá. Agora, ele ficou do meu lado. Nossa. Então, eu quando abri o meu empório, né, de Minas lá... Não, ele quis fazer a entrevista, ele ia lá comprar. Ele foi na minha casa, né, conversamos de tudo. Aí, quando eu fui chamada, né, pra fazer a fazenda, aí eu falei com ele. Aí ele falou assim, olha, eu vou ficar aqui. Fica aqui torcendo. Eu, é, eu vou ficar aqui torcendo por você, porque até que fim que eles te chamaram, né, meu amor? Foi a última vez que eu falei com ele. Você falou com ele. Faz falta, né? Faz, porque ele, quando amigo é amigo, ele abraça. Como é que você conheceu o Gugu? O Gugu eu conheci quando eu fui chamada pra fazer o primeiro quadro dele, Deu a Louca Nessa TV. Aí foi quando eu conheci ele. Dali, eu comecei a fazer vários programas dele. Aí eu fiz a escolinha. É quando, assim, ninguém podia me chamar pra fazer nada. Aí ele falou assim, não, no meu programa ela vai vir. E aí deixaram. Querido ele, né? Aí eu fiz a escolinha com ele, foi assim... Ele é muito querido. Muito, muito, muito querido. Não tem o que falar do Gugu, né? Todo mundo gostava do Gugu. Não tem. Ele é apaixonante. Alegre, né? Muito. Bom, então eu vou, com certeza a porta tá aberta pra ele. Está aberta, sempre. Com certeza. Saudades. Vai deixar saudade. Já tá deixando, né? Já tá deixando. Impressionante isso. Impressionante. Seis e dez. Seis e dez. Seis. Seis. Naí. Naí. Gente, Andréia, lembrando que Andréia também participou no reality show Aprendiz Celebridades. E quando saiu, nossa, desceu a leia no Naí. Desceu a leia no Naí. Por quê? Por quê? Coitado, Naí, não gosta de cachorrinho que nem você. Eu sei. É muito cachorrinho, tadinha. Não, mas ok. Só que ele, quando eu estava fazendo o Aprendiz... Sei. Lá vem. Aí eu... Aí foi todo mundo pra reunião lá, né? Tá. Dos justos lá, pra falar, né? Aí eu sentei aqui e aqui tinha um espelho. Tá. Né? Aí todos sentados aqui. E aí o justo falando e o outro falando, não sei o quê. Aí, de repente, eu olhei assim no espelho e o Naí, fazendo caras de bocas e dizendo assim, que saco. Eu falei assim, eu estou te vendo, Naí. Pior coisa é você que fica... Teco, 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 teco. Teco, teco é o quê? Ele cantando? Aquela música que ele toca, não. Acabou. Dali, minha filha. E aí? Já é. Aí, amizade. Você também politica nada, né? Não, não, não. Se você vai atacar, vai direto, tô na ferida. Não vai torneando. Nossa, tadinha. Mas agora... Nossa, ele é uma pessoa fofa. Deu certo depois? Depois, sim. Depois, com o tempo, sim. Foi com o tempo. Com o tempo, né? Com o tempo, é. O tempo passou. Passou. E ele também falou muita besteira. Naí é engraçado, vai. Sim, agora eu acho que é uma graça. Brincalhão também, brincalhão. Ele é. Muito bem. Ele foi preso porque ele não podia pegar os caras. Pachorro, sei lá, imagina. É uma tragédia. Coitadinho, Naí. Bom, hoje você abre ou fecha a porta para o Naí? Eu abro a porta para o Naí. Aí é bom. Ah, bonitinho, Naí. Que bom. Será que o Naí abre a porta para você? Será? Naí, pode entrar. Que bom que abriu, né? Que bom que abriu. Imagina. Ela não sabia. Naí, quase que eu achei que você ia se ferrar. Amizade. Naí, o que você ficou falando que ela era chata? Ela tira no espelho. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem, querida? Tudo bem, querida? Tá linda. Gostei do corte. Gostou do corte? Ah. Corte novo. A gente tem que restilizar. Tem. Eu estive com ela dez dias antes de ela ser confinada. Foi verdade. E ela não me falou essa bandida que ela ia para a fazenda. Não podia, foi. Não podia, eu sei, não podia. Vem cá, você fez assim, ela já atacou, foi um escândalo e agora você fizeram as pazes. Eu, eu e a... Não, a André, ela sabe. Eu sempre tive um carinho muito especial. Eu falei, Cíntia, ô menino, você é tão bom. Quem adora a Cíntia? Puxa vida, vocês todos. Obrigada. Só da Cíntia, eu não gosto de você. Eu tive um carinho enorme pela André. É, mas enorme. Tanto que no Aprendi Celebridade, eu escolhi para o meu time. Ela veio para o meu time, eu ganhei a primeira prova. Ela veio para o meu time. Na primeira prova, ela foi para o Cea Géspede comigo comprar batatas com esse salto. Mostra o saltinho. Mostra. Com esse saltinho assim. E a gente comprando quilos, tonelada de batata. Foi, foi. Montamos uma barraca, duas barracas de feira. Duas barracas. Essa mulher me ajudou para chuchu. Aí eu fui, eu uso leite de contato. Eu, quando montei tudo, fui para o hotel, já de manhã cedo, seis da manhã, trocar leite de contato. O Roberto Júlio fez aquele escândalo. Mas nós vencemos a prova. Aí ele falou assim, você como líder, você teria direito a ir para o Chile passar um fim de semana. Ao Peru. É o Peru, Peru. Mas você não pode. Escolha alguém. O time estava completo. E eu escolhi quem? André. Quem? André. André, exato. Você foi para o Peru? Espera aí. Meigo. Você foi para o Peru? Foi. Trabalhei que deu uma louca, mas eu fui. Trabalhou. Trabalhou, fez a feira, na feira, lá no Carrão. Aqui em São Paulo, pessoal, na Vila Carrão. E a gente vendendo batata, batata, encotelado. Está animado. Aí eu fiquei com o Broca Défalei, vou brigar com a André. Então, pera. Eu não briguei com ela. Eu dei a passagem, que era minha, né? Certo. Mas o Roberto disse, você foi para o hotel. Eu não ia tirar a lente de conta. Ele devia ter feito isso. Estou falando muito rápido. Estou parecendo locutor esportivo, né? Escolha alguém para ir para o Peru. Falei, que legal. André é nobre. André é com o Peru. E foi. Aí eu fui. Só que aí eu fiquei com o Broca Défalei, que na volta, ela não me trouxe um agasalho. Ah, foi isso. Eu falei, eu encomendei para ela. Foi o Peru, eu não trouxe nada o Peru. Eu falei, eu quero um agasalho, um negócio do Peru. Não, você queria... Ah, era um agasalho, né? Era um negócio qualquer. Não, era um boné, uma boia, sei lá. Era aquela coisa peruana. Não, não. Eu ficaria achatado para mim. Eles ficaram dormindo e eu lá no Peru voando. Eu tinha que voar. Eu voando, eu correndo. O Peru. Exatamente. Mas foi bom? Foi, foi. Bom, agora ele está aqui, você vai ter que abrir a porta para ele, né? Não, eu já abri a porta para ele. Parabéns, tá? Parabéns. Querida amiga, homem de muitos anos. A paz reinou aqui no final. Vamos deixar assim. Acho melhor nem abrir a última porta. A bafã não abriu. Vai que, né? Veja lá. Então, vamos aproveitar e agradecer a Cíntia. Cíntia, muito obrigada. Queima daça, queira linda. Obrigada. Fala que você gosta do Paulo também, né, coitada? Eu também. Obrigada, Paulo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Lu. Obrigada. Naí, muito obrigada. Ô, Lu. Prazer pra mim. Quer mandar um beijo para os seus filhos lindos? Um beijo, João Vitor. E um beijo, Maria Fernanda. Mamãe te ama, filha. Queria agradecer. Então, muito obrigada. Obrigada, plateia. Boa noite. Obrigada, Andréa. Obrigada. Boa noite. Obrigada, gente.